Não é só ser chocante, feio. Não! A ciência, seu presidente, e a justiça, e nós, legisladores, temos que trabalhar pela vida para garantir a melhoria da qualidade de vida. Nunca para matar, para evitar um problema. Nunca. E poderemos ir mais longe, porque o aborto está intimamente ligado à eutanásia. Sem dúvida que está. É a eliminação de uma vida que incomoda, que é cara. Ora, poderemos chegar a um ponto, utilizando o pressuposto que já aceitamos o aborto para os anencefalos, então que um cidadão de idade já, um homem com 70 anos, 80, e de repente ele é cometido o mal de Alzheimer, e passa a ser um incômodo, um estorvo, incomoda muito, vamos eliminá-lo também. Por que não? Mesmo princípio. O mesmo princípio. Sr. Presidente, eu gostaria de falar muito mais, mas esses são os valores que nos movem. E é tão simples, por exemplo, queria eu estar aqui quando foi perguntado isso. Ora, parece que estamos aqui na Suécia e na Suíça. Não estamos, nem um dia o Brasil chegará nesses padrões de saúde pública. Mas sabe quanto é, Sr. Presidente, o custo? O custo para um programa básico de saúde pública, para reduzir a praticamente zero a incidência da encefalia numa gestante, principalmente das pessoas pobres, é uma substância chamada ácido fólico. Que se for introduzido na dieta, através de alguns... Baratíssimo, custa menos de um centavo. Vou repetir, menos de um centavo. Então não se trata de um equipamento sofisticado, de ultramodernidade, que custa caro, não. Isso você reage... Hoje, já se falou aqui que a incidência é baixíssima. O que foi mostrado aqui nesse tribunal, dá 1 sobre 6 mil a ocorrência. Se botarmos num percentual, vai dar 0,00... Mas existe. Então cabe a nós encontrarmos métodos inteligentes para primeiro diminuir esse risco. Claro, e é possível. E segundo, em ele acontecendo, apoio psicológico. Apoio total àquela mãe, que não foi por desejo dela, nem foi por desejo dos médicos, mas que ela carrega por alguns meses um bebê que foi acometido de uma doença grave. E por que que eu também defendo, seu presidente, que nós temos que evoluir na nossa sociedade para um dia... Hoje não tem condições no Congresso. Percebo que não tem. A minha parte eu fiz, estou legislando. Fiz o projeto de lei e está lá tramitando. Projeto que criminaliza o aborto em caso de estupro. Por quê? Olha que coisa triste, seu presidente. O estupro é um crime hediondo, bárbaro. O homem que pratica o estupro tem que ser afastado da sociedade. Ele é um doente, ele é uma patologia séria. Ele não está preparado para estar em sociedade. Tem que ser tratado. Não assassinado, tratado. O estuprador. Agora, olha que situação nós temos hoje, seu presidente. A mulher é cometida em estupro, que é um crime que choca, que traumatiza. E você pune, em alguns casos, o estuprador. Porque as nossas ciências são falhas. Mas quem é que recebe a maior punição, pena de morte? A criança que nada tem a ver com aquele crime, ela é condenada a morrer. Por quê? Porque ela vai... E essa vai nascer perfeita. Essa não é nem céfala sequer. Então nós temos que rediscutir isso. Abrir. O que eu defendo? A mãe não é obrigada a ficar com a criança resultante do estupro. Cabe-nos a nós, sociedade, encontrarmos saída por adoção, seja o que for, mas nunca matar, porque existiu. Então, por causa de um crime, a nossa sociedade, seu presidente, está legitimando outro crime muito mais perverso, muito mais cruel. E um ser que não pode se defender, não pode apelar para advogados, não pode apelar para uma corte. O ser que está por alguns meses na gestação de uma mulher não pode se defender, não pode gritar. Portanto, eu quero encerrar a minha fala, primeiro agradecendo mais uma vez. Acho que todos nós, todos nós, a sociedade brasileira ganha com esse debate, porque as onze cabeças, os onze homens e mulheres que compõem a Suprema Corte Brasileira, ao fazer uma audiência como essa, eles estão dando uma demonstração importante, que é de humildade, que entende que em certas decisões, é preciso ouvir outras e outras pessoas. Então eu quero encerrar parabenizando e citar um pensamento que é o que me anima nessa vida, que me motiva nessa luta em defesa da vida e contra o aborto, que é da nossa querida Madre Teresa de Calcutá. É dela o seguinte pensamento, Sr. Presidente. O aborto é o maior destruidor da paz na Terra. Se uma sociedade aceita como natural uma mãe matar o próprio filho, como essa sociedade poderá pedir para os outros não se matarem? Portanto, cabe-nos a defender a vida sempre, com qualidade, com justiça, com todos os direitos que pode ter o ser humano, mas nunca matar para tentar resolver um problema. Muito obrigado, Sr. Presidente. Costumo sempre ressaltar, muito embora alguns não concordem, que o direito é uma ciência. E é uma ciência porque possui princípios, institutos, vocábulos, expressões com sentido próprio. Esta audiência pública, ela objetiva a distinguir a situação tratada para enquadrá-la ou como aborto, e aí ter-se a glosa penal, ou como interrupção da gravidez. Não há ainda um convencimento seguro a respeito da matéria, mesmo porque a liminar que implementei, ela se fez ao mundo jurídico no campo precário e efêmero. Foi uma providência cauteladora, afastando a glosa, quanto a gestante que deliberasse interromper a gestação presente feto-anencefalo, a glosa penal, e também afastando a glosa penal, quanto aqueles que auxiliarem nesse mistério. Nós sairemos muito mais munidos de elementos, e sem elementos, sem fatos, não há julgamento após esta audiência pública. e a beleza da audiência pública está justamente nos enfoques diversificados. Para aí, então, atuando, e a nossa atuação sempre é uma atuação vinculada, eu sou o egresso de uma justiça que tem o poder normativo, a justiça do trabalho, mas o Supremo não tem. A nossa atuação é sempre uma atuação vinculada, nós não estamos aí a nos substituir ao Congresso Nacional, nos últimos julgamentos, a assentar, a assentar o direito posto, e o direito posto justamente pelo Congresso Nacional, mais explicitamente pelo constituinte de 1988. Vamos agora aos esclarecimentos, doutor Luiz Roberto Barroso. Excelentíssimo senhor, ministro Marco Aurélio, agradeço, agradeço mais uma vez a presença do ministro Menezes de Direito, e, assim assim, e que agora deverá se dedicar como juiz criminal aos habeas corpus. Aprezado ministro, professor Carlos Alberto de Direito, minha homenagem, meu respeito, Vossa Excelência. Deputado Luiz Barsuma, em meu nome pessoal, em nome da CNTS, em nome da Anís, gostaria de manifestar um profundo respeito pelas convicções que Vossa Excelência professa, e agradecer a sua vinda aqui para compartilhá-las conosco. Eu gostaria de fazer à Vossa Excelência uma pergunta. O direito brasileiro, sobretudo a lei de transplantes de órgãos, define o momento da morte como sendo a morte encefálica. eu gostaria de saber o que é indispensável para que os transplantes de órgãos possam ser efetivados. Gostaria de saber de Vossa Excelência se concorda com este critério adotado pelo direito brasileiro de que a morte é a morte encefálica e, consequentemente, após a morte encefálica, ainda que o coração ainda esteja batendo, é possível fazer transplantes de órgãos. Muito obrigado. Posso responder? Nobre deputado, Luiz Bassuma, com a palavra. Muito obrigado. É uma excelente questão. E ela não é uma questão eminentemente científica e nem jurídica. Ela é, antes de tudo, essa questão de natureza ética. Acredito eu que uma sociedade que visa a ser um dia plenamente civilizada, a nossa sociedade ainda não o é. Nós estamos caminhando, nós estamos nos aperfeiçoando, amadurecendo para isso. O que tem muita barbárie, o país que mais mata no mundo ainda é o Brasil. Só esse ano já foram assassinados mais de 35 mil brasileiros só por arma de fogo. Então, nós temos ainda um processo a buscar. Agora, tudo o que se faz para definir critérios de finalização de uma vida para o bem, aí no caso o quê? Para o bem de uma sociedade. Porque o transplante e o transplante de órgãos, ele visa o quê? Retirar o órgão de um ser que já está, já terminou a sua existência e vai transferir para que o outro tenha oportunidade de ter uma vida melhor. Então, tudo que é para o bem, você tem que definir um critério que seja um critério o mais seguro possível, mas o mais eficiente. Já na origem da vida, o mesmo princípio, penso eu, tem que ser aplicado. Você nunca pode tomar decisões a respeito da origem da vida para retroceder, para eliminar, e sim para avançar e garantir a vida. Então, no início da formação, porque hoje se conhece a respeito da, desde o momento da fusão do espermatozoide ao óvulo, aquele momento mágico onde a mulher tem mais ou menos dois trilhões de células, uma mulher adulta. E naquele momento mágico, só naquilo, ela passa a ter uma única célula, única, no seu corpo, entre os trilhões, que não é nem o DNA do homem que forneceu o espermatozoide, nem o DNA da mulher que forneceu o óvulo, é o DNA de um novo ser humano, que todos os sete bilhões de seres que vivem na Terra hoje, todos têm o seu DNA específico e nunca se repetiu essa coisa maravilhosa. Então, ali, nós entendemos, sim, o princípio. A vida tem esse princípio exato, ali sim, exato, pode ser medido, mensurado, que dia, que hora, que minuto e que segundo. A partir desse momento mágico, que é a fecundação, não poderá existir mais outras análises que não sejam para ir para trás. Qual é ir para trás? Para eliminar e para fazer a morte. Agora, para fazer a vida prosperar, esse é o início. Não há outra discussão. Não há eufemismo. Não há divergências filosóficas e nem científicas, porque ele é exato. E é o único exato. A partir daí, as fases vão acontecendo mais, tipo assim, mais ou menos. Tudo é mais ou menos. Quando é que forma o cérebro? Mais ou menos. Quando é que forma o estereo nervoso? Tudo é aproximadamente. Agora, o único momento que é exato é quando o óvulo recebe a conexão do espermatozoide. Muito mágico. Doutor Luiz Roberto Barroso, satisfeito. Doutor Toffoli, satisfeito. Doutor Mário Guizzi. Excelência, só gostaria de pontuar um aspecto, porque o ilustre deputado trouxe a seguinte afirmação. nenhum ser pode deixar de ser respeitado. Quando ele coloca essa afirmação, ele está se referindo exclusivamente aos seres humanos ou está se referindo aos seres vivos em geral? Ótima pergunta também. Acredito eu que, no estágio evolutivo que nós estamos, no planeta Terra, nós ainda precisamos usar dos nossos irmãos animais. e usamos para nos alimentar. E é natural. Não é nenhum problema de natureza grave, ético, no estágio que nós nos encontramos. Mas acredito eu que um dia esta humanidade chegará a um estágio em que poderá respeitar amplamente o convívio pacífico com os nossos irmãos animais. Mas um país como o Brasil que já respeita o ovo da tartaruga e pode ser preso, V. Exª sabe, que alguém pode ser preso se puder destruir um ovo de uma tartaruga porque ela está arriscada de extinção. Então, nós temos que ser minimamente coerente e dar o mesmo, pelo menos o mesmo nível de piso de respeito ao direito à vida de um ser humano. Que é claro, muito mais complexo e muito mais importante do que uma tartaruga por mais respeitável que ela seja. Entre os 11 ministros do Supremo, nós temos um vegetariano puro. O ministro Carlos Alberto, o ministro Carlos Aires Brito. Estamos aqui realmente a discutir para chegar a uma conclusão, uma conclusão segura com o Antônio Céfalo. E a grande questão é essa, ser ou não ser. É o que nós procuramos elucidar com a audiência pública. agradeço a colaboração, a colaboração importante do ilustre deputado pelo Estado da Bahia, doutor Luiz Bassuma, quanto à exposição feita. e acredito que nós precisamos cobrar uma assistência maior à saúde do próprio Estado gênero e, especificamente, precisamos cobrar ao Estado da Bahia quanto ao equipamento visando detectar possíveis anomalias no feto. Perfeito. Muito obrigado à sua excelência. Prosseguindo, ouçamos agora a Sociedade Brasileira de Genética Crítica, Clínica, perdão, representada pelo doutor Salmo Rasquim. Com a palavra à sua excelência. Agora é interessante. Agora é interessante. Obrigado. Bom dia, sua excelência, ministro Marco Aurélio, bom dia a todos presentes nesta casa. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer da honra de poder estar presente aqui com vocês. E já pelo decorrer dos colegas que falaram antes de nós, eu vejo a importância realmente de termos um evento assim, onde possa realmente ser colocado todas as questões, as questões éticas, as questões morais, as questões religiosas, são fundamentais na nossa sociedade. As questões científicas também são muito importantes. Em um caso tão técnico como esse, ter as informações corretas para os ministros da casa é muito importante. Por exemplo, saber que a incidência da anencefalia é de, em média, 1 para 1.000, e em São Paulo 1 para 600, não 1 para 6.000, é muito importante. A anencefalia é a maior causa de malformação com gênero no primeiro trimestre de gestação. A cada três horas, no Brasil, nasce uma criança anencefálica. Então, estamos falando de algo extremamente frequente. E para nós, médicos geneticistas, que lidamos com doenças realmente raras, esta não está no grupo, porque ela é das mais frequentes que existe. Quem é a Sociedade Brasileira de Genética Médica? É uma entidade, obviamente, filiada à Confederação, ao Conselho Federal de Medicina, que, em 1983, uma portaria do Conselho definia a genética média como uma especialidade. Em 1986, foi fundada a Sociedade Brasileira de Genética Médica em Curitiba. Ela é uma entidade civil, de caráter científico e normativo, composta, em sua maioria, por médicos, mas também por outros profissionais da área de genética. E a enorme maioria deles são pesquisadores e professores universitários, como eu também. E quase todos, para não dizer todos, os artigos científicos publicados no Brasil, referentes ao tema anencefalia, são de membros da nossa sociedade. Alguns deles vão mostrar aqui para vocês. Eu, assim como tenho certeza que todos os meus colegas gostaríamos de ter uma hora para falar sobre o tema, mas, obviamente, não pode ser assim, para que todos possam falar. Eu vou tentar rapidamente abordar os seguintes tópicos. Como acontece a anencefalia? Por que ela acontece? Quais são os sinais? Quais as malformações associadas? Quais os riscos que existem de se repetir? Quanto e como pode ser prevenido e qual o papel do médico geneticista nesse processo? Bem, como acontece a anencefalia? Um processo, a neurulação, é um processo embriológico fundamental que leva à formação do tubo neural. Esse é o precursor do cérebro. Inicia-se com a formação da placa neural, que é uma folha achatada, formada por um tecido de células epiteliais espessas. O objetivo é construir um tubo a partir de uma folha. Então, temos uma folha e é necessário, pela natureza, que se construa um tubo a partir dela. Este tubo é o tubo neural, que vai, então, proteger e dar origem a diversas estruturas do sistema nervoso, inclusive o cérebro. Envolve esse processo, então, a formatação, o encurvamento e a fusão dessas células em uma linha média. Aqui podemos ver, no 18º dia depois da fecundação, a crista e o sulco neural se aproximam, e no 22º dia depois da fecundação, eles iniciam essa fusão para montar esse tubo neural. E no 24º dia depois da fecundação, esse tubo neural fecha-se definitivamente. Sabemos exatamente quando o tubo neural fecha-se. Ele fecha-se no 24º dia depois da fecundação. E, portanto, se esse processo embriológico programado pela natureza não ocorrer de maneira adequada, e esse tubo não se fechar, com certeza absoluta teremos a anencefalia. Esse é o momento crucial. É claro que não temos tecnologia para visualizar isto em vivo, no 24º dia depois da fecundação. Mas é exatamente isso que acontece, e nós vamos entender e compreender que isso aconteceu 14 semanas depois disso pela ecografia. Então é fechada, cobrindo o cérebro, e que não se forma, há um defeito de fechamento do tubo neural dessa região 2, levando à anencefalia. Ocorre, então, no 24º dia de gestação, importante mencionar que nesse dia a gestante ainda não sabe que está grávida. E isto tem uma repercussão importante, porque a fortificação com ácido fólico, que não reduz 100% dos casos, quem der a reduzir, se reduzisse, acho que não estaríamos aqui no dia de hoje. Ela reduz, como eu vou mostrar, de 10% a 40% dos casos. O melhor exemplo que temos é no Chile, 40% dos casos. Mas, enfim, quando a gestante descobre que está grávida e não utilizou o ácido fólico, não adianta mais ela utilizar, porque já passou o momento de fechamento do tubo neural. E no Brasil isso é muito comum, nós atendemos todos os dias gestantes que descobrem que estão grávida, vão ao seu obstetra, marcar consulta, e aí, então, o obstetra revela que não adianta mais usar o ácido fólico. Aqui estão, então, exemplos de um cérebro normalmente formado e um cérebro com anencefalia, já foi mostrado a falta do cérebro, calota craniana, cerebelo e ponte rudimentar. Por que acontece anencefalia? Ela pode acontecer com um defeito isolado, ou seja, a pessoa ter unicamente anencefalia. E a grande maioria é multifatorial. Eu vou me estender um pouquinho depois sobre multifatoriedade, mas o nome já diz tudo. Vários fatores, dentro deles um componente genético, mas existe também um componente ambiental. E ela pode estar frequentemente associada a outras malformações. E, nesses casos, algumas vezes a etiologia já é conhecida e em outras ainda não. O que é uma característica multifatorial? Nós temos características normais que são multifatoriais. São dadas por uma interação entre a genética e o meio ambiente. A altura, a cor do cabelo, a cor dos olhos, o peso, a pressão sanguínea, são multifatoriais. E temos características patológicas, dadas pela multifatoriedade. Diabetes, a pressão alta, a depressão, a deficiência mental e a anencefalia. Existe um modelo para explicar como é que acontecem essas doenças multifatoriais, que é o modelo do limiar. Através do qual, depois que se passa um determinado ponto de carga genética e ambiental, começam a aparecer, então, os indivíduos afetados por esse problema. A agregação familiar, concordância entre gêmeos monozigóticos. Gêmeos monozigóticos têm o mesmo DNA, mostrando essa concordância, um componente genético importante. O grau de parentesco próximo aumenta o risco. Se você é parente de alguém que teve um feto com anencefalia, o risco de você ter também a mesma situação é maior. O número elevado de afetados na família aumenta o risco. Então, se você tem mais casos de anencefalia na família, o risco é maior ainda. A severidade aumenta o risco. Então, os casos mais severos mostram que há uma carga genética mais acumulada e muito mais longe daquele limiar de afetados. E depende do sexo. No caso da anencefalia, existe uma prevalência muito grande de fetos do sexo feminino na anencefalia. E as características podem ser discordantes devido a fatores ambientais, como a localização geográfica, a deficiência do ácido fólico, a classe socioeconômica, a idade materna, obesidade materna. São fatores ambientais que vão fazer parte desse conceito de multifatoriedade. A anencefalia pode estar associada a problemas cromossômicos, como a trissomia do cromossomo 18, 13, triploidias e alterações estruturais. Ela pode estar associada a mais de 20 síndromes genéticas. E quando nós dizemos síndrome, estamos nos referindo a um conjunto de sinais e sintomas, onde a anencefalia, nesses casos, é apenas um deles. Cito apenas o nome de alguma dessas síndromes para exemplificar. E ela pode estar associada a agentes teratogênicos, que não causam alteração no material genético, mas causam malformação, como a diabetes materna, drogas, em especial o uso de anticonvulsivantes, remédios para convulsão, epilepsia, que muitas gestantes são obrigadas a tomar, e indutores de ovulação. Então vejam a multifatoriedade da anencefalia. Quais são os sinais? O recém-nascido com anencefalia vai demonstrar alguns movimentos que são típicos de crianças que não têm anencefalia, como a sucção e o reflexo de moro, mas por automatismo. Podem haver crises epiléticas e é muito frequente que isso aconteça após o nascimento. Eu mesmo já presenciei casos de fetos recém-nascidos, anencefálicos, que convulsionaram até a hora da morte. O tecido neural fica exposto, hemorrágico e fibrótico. Há uma degeneração dos neurônios e a morte acontece dentro de horas ou dias. Quais são as malformações que estão associadas à anencefalia? É muito importante. E aqui eu já trago um trabalho de um dos membros da Sociedade Brasileira de Genética Médica, a doutora Denise Norato, que analisou 451 casos de defeito de tubo neural e encontrou desses vários casos de anencefalia. E vocês podem ver que 62,8% são defeitos isolados, mas 37,2% são associadas a outras malformações. É muito comum a presença de outras malformações. Entre elas, no mesmo trabalho, ela especificou defeitos costovertebrais, fêmeas orais, malformações cardíacas, renais e da parede abdominal. Outro trabalho de membro da nossa sociedade, o doutor Marcos Aguiar, de Minas Gerais, também estudou os defeitos neurais e associação com outras malformações, encontrando uma diferença de frequência de malformações quando nasce vivo e quando nasce morto. É fácil de compreender os casos mais graves com múltiplas malformações, na maioria das vezes nascem mortos. Então você vai encontrar uma frequência de associações com outras anomalias muito grandes nos natimortos. E a literatura científica aponta, com vários trabalhos, tenho todos eles à disposição dessa casa, caso seja de interesse, onde a associação de malformações varia entre 20% a 41% dos casos de anencefalia. E, portanto, estando este alto índice de malformações associadas à anencefalia, estes recém-nascidos com anencefalia não devem, não podem ser doadores de órgãos. Não é apenas uma questão ética. É uma questão científica que leva, sim, a uma questão ética. Além da anencefalia poder ser apenas parte dos defeitos de síndrome genéticas ou cromossômicas, eles morrem muito rápido, não dando tempo para a retirada dos órgãos, e mesmo que haja tempo, estes órgãos já estão lesionados pela hipóxia. Manter a vida do anencefalo artificialmente para retirar os órgãos é facilmente questionável eticamente. Quando acontece um caso de anencefalia, o médico geneticista é chamado para entender quais os riscos disso se repetir. E o risco de um casal que tem um feto anencefálico vir a ter outras gestações de feto anencefálico é de 25 a 50 vezes maior comparado com casais que nunca tiveram fetos anencefálicos. Então, não é nem impossível, nem improvável que um casal, uma gestante, tenha uma gestação de um feto anencefálico, pela legislação atual, não possa interromper essa gestação, e numa próxima gestação a mesma coisa venha a acontecer. Aqui temos os riscos de repetição da anencefalia, em diversas situações, com um filho afetado, dois filhos afetados, três filhos afetados, e aqui, como e quando ela pode ser prevenida. Então, realmente, o ácido fólico está comprovado cientificamente que pode reduzir os riscos de anencefalia. Nos Estados Unidos, esse risco foi reduzido em 19%, apenas. No Chile, é a melhor experiência mundial, 42%. Então, mais da metade dos casos de anencefalia não podem ser reduzidos, infelizmente, pela implementação do ácido fólico na alimentação. Claro que nós, a Sociedade Brasileira de Genética Médica, somos totalmente favoráveis à implementação do ácido fólico, mas, infelizmente, ele não reduz nem a metade dos casos de anencefalia. Qual é o papel do médico geneticista nesse processo todo? É o aconselhamento genético. E o que é o aconselhamento genético? É um processo de comunicação que lida com os problemas associados à ocorrência ou à possibilidade de ocorrência de um distúrbio genético em uma família. Ele tem cinco premissas que os defensores do direito conhecem muito bem. A utilização voluntária dos serviços. Ninguém deve ser obrigado a fazer o aconselhamento genético. Assim como nós, da Sociedade Brasileira de Genética Médica, acreditamos que ninguém possa ser obrigado a interromper uma gestação em caso de anencefalia. A tomada de decisão deve ser informada. Em todos os casos no aconselhamento genético. Aqui também, os casais precisam compreender o que significa exatamente a anencefalia para que eles possam tomar a decisão. O aconselhamento é não diretivo e não coercitivo. Jamais poderemos, inclusive, dizer a nossa opinião pessoal para os nossos pacientes. Porque a nossa opinião pessoal pouco importa para aquele casal que tem a sua história de vida, os seus conceitos religiosos, os seus conceitos filosóficos, morais, condição socioeconômica, cultural, e ainda a história do casal. Ninguém no planeta terá aquele conjunto de valores a não ser aquele casal. Então, como podemos decidir por todos os casais da população que têm gestações anencefálicas de que eles não podem tomar a decisão por si próprios? Proteção à privacidade e confidencialidade da informação genética. É outra das premissas da Sociedade Brasileira de Genética Médica. E atenção aos aspectos psicossociais e afetivos relacionados ao impacto e manejo da informação genética. De modo que o médico geneticista, ele é treinado para poder fazer a diferenciação de todos esses casos de malformações, inclusive os casos de anencefalia, e a transmissão da informação para os pacientes. É uma peça fundamental nesse assunto que está sendo estudado por essa casa nesse momento. Obrigado. Permanece realmente o questionamento e, repito, ser ou não ser, eis o dilema. Doutor Luiz Roberto Barroso. Ministro Marco Aurélio, pela relevância da questão envolvida, eu gostaria de pedir ao professor que reafirmasse de uma maneira objetiva e com a precisão que já o fez, mas para remarcar a importância dessa questão ética, a impossibilidade de doação de órgãos de um feto anencefálico. Portanto, eu gostaria que ele resumisse para a audiência e para mim mesmo, qual é a posição atual da medicina em relação à possibilidade de doação de órgãos por feto anencefálico. Os fetos anencefálicos não podem ser doadores de órgãos, pelo que eu expus, porque eles são portadores, em grande parcela das vezes, de múltiplas malformações, isto que me referi a aquelas que são detectáveis pelos métodos. Sem falar nas alterações íntimas nos tecidos do corpo, que não podem ser detectadas, a não ser que se façam um exame extremamente complexo. Além disto, os órgãos dos fetos anencefálicos, eles são menores, tanto que cerca de 80% dos anencefálicos nascem com retardo de crescimento intrauterino. De modo que os órgãos deles não são órgãos que possam ser aproveitados para o transplante. Além do mais, transplante em crianças, em recém-nascidos, não se faz antes do sétimo dia de vida. E só esse aspecto que eu estou dizendo agora, praticamente impossibilita o transplante de órgãos para anencefálicos, porque a gigantesca maioria não sobrevive ao sétimo dia de vida. De modo que essas implicações científicas acabam tendo como consequência a questão ética e, do meu conhecimento, não há nenhum caso no Brasil em que tenha sido utilizado órgãos de anencefálicos para transplantes até hoje. Gostaria de agradecer ao doutor Salmo Rasquinha a sua valiosa contribuição. Doutor Toffoli, algum questionamento, algum pedido de esclarecimento? Nós, desde a primeira sessão, nós colocamos com muita clareza que não teríamos na audiência debates propriamente ditos. Ficamos apenas no campo dos fatos, das exposições, das revelações, das diversificadas óticas sobre o tema. Não seria propriamente uma pergunta, mas aproveitar essa oportunidade para saudar também, Vossa Excelência, pela iniciativa de audiência pública sobre essa matéria. Vossa Excelência, me permite? No caso, nós sinalizamos a realização da audiência pública. Esta é a terceira audiência pública realizada pelo Supremo. Mas sinalizamos em 2004, quando submetemos ao plenário um questionamento do então Procurador-Geral da República, doutor Cláudio Fonteles, sobre a adequação ou não do instrumental utilizado para deslindar-se a controvérsia. E, ao saudá-lo, pedi escusas que eu vou ter que me retirar, tenho audiência no Palácio do Planalto agora, mas a equipe da advocacia continua aqui. Todas as audiências, a de ontem e a de hoje de amanhã, estarão também acessíveis, gravadas e nas notas taquigráficas. E dizer da nossa satisfação de poder ver um debate em tão alto nível. Gostaria também de saudar os parlamentares aqui presentes, deputado Bassu, deputado Pinotti e a todos os cientistas que aqui estiveram. É muito honroso poder acompanhar um debate desse nível aqui no Supremo Tribunal Federal. E saudar a Vossa Excelência mais uma vez e me desculpar pelo fato de ter que me retirar. Agradeço a sua presença e teremos mais uma sessão no campo do grande todo, que é a audiência pública, no dia 4. E gostaria de contar com sua presença. Doutor Mário Guizzi. Não tenho nenhuma pergunta. Também não tenho qualquer pedido de esclarecimento a veicular e suspenderemos mais uma vez a sessão por 10 minutos. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto